Eu vou tocar dia 6 em BH, dia 9 em São Paulo, provavelmente no Credit Car Hall, ainda não está confirmado, e também dia 10 em Curitiba. Bom, como a gente falou no começo do programa, hoje a gente tem a presença mais do que especial aqui do meu amigo The Winson Wolfhardt, vocalista e mastermind, né, do Haveland, que é uma considerada nova revelação aí do cenário gótico nacional e também mundial, né. Então, The Winson, a Haveland, né, ela tem uma história curiosa, assim, porque ela foi formada em 98 lá em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte. Depois você se estabilizou por um certo período em Fortaleza, no Ceará, aí depois você acabou, você e toda a banda acabaram mudando para São Paulo, né. Como que foi toda essa transição da banda desde lá de 98 Mossoró até agora em São Paulo? Então, eu sou de Brasília, né, e meu pai se aposentou, nasci e fui criado lá, então eu fui morar no Nordeste, na época eu morei em uma cidade, morei 2 anos em Natal e 4 anos em Mossoró, foi lá onde eu montei a Raveland, eu montei a Raveland em 97 e em 98 a gente lançou essa primeira demo. Acho que a maioria do pessoal sabe que realmente o movimento lá é forte, assim, entre shows e tal, mas para você manter uma banda lá é muito difícil. Se você encontrar uma pessoa que toque bem, que tem o interesse também de manter a ideia, né, fixa de ter uma banda, de levar a sério o profissionalismo, é um pouco difícil. É, embora isso hoje tenha mudado um pouco mais, acredito, hoje tem mais bandas lá, tô vendo que o cenário tá cada vez maior, eu acompanho sempre, saio de lá. Então eu morei 4 anos em Mossoró quando eu montei essa banda, o Raveland, e depois eu fui para Fortaleza, que aí nessa época foi quando o nosso batera veio aqui para São Paulo, para morar aqui, e o guitarrista também, um ano ou outro ano, então a gente teve um problema com a gravadora também, que parou, fechou as portas. Então vocês já, o Raveland já tinha um contrato assinado com uma gravadora na época? Isso, a gente tinha um contrato com a Moon Shadows, que é a mesma gravadora do Obscur e outras bandas, só que na época ela fechou, hein. E é isso, junto à saída de alguns integrantes, deixou um pouco, dois integrantes, praticamente me deixou meio que desnorteado, porque lá realmente o movimento é difícil de se encontrar músicos. Aí eu fui morar em Fortaleza na época, eu morei por 2 anos, foi onde eu conheci a Camila. É, para quem não sabe, a Camila é a tecladista, molinista e também vocalista. E letrista também, compositora também. E também esposa do Del Risco. Eu passei a ser praticamente uma participação na banda lá. Aí então a gente se conheceu lá, só que na época eu não estava mais com a Raveland. Eu queria reativar a banda, só que também era difícil de encontrar pessoas interessadas. Daí foi apresentada a Camila, para entrar na banda dela, para fazer baixo. Aí ficou a conhecer, a gente começou a ter um namoro. E a gente integrou essa banda dela por uns 6 meses. Depois a gente tocou junto também em outro projeto chamado Pantáculo Místico, que é uma grande banda no Ceará. E após esse nosso curto período na Pantáculo, os dois fazendo vocal e ela fazendo violino, aí eu fui chamado para vir, para São Paulo, para entrar no Andraus. Andraus, então isso que é engraçado, porque o Alex Brito, que era o baterista do Raven, veio embora para São Paulo, entrou no Andraus, que é uma banda de thrash metal. E depois você foi chamado para cantar thrash. Como foi assim para você que vinha de uma banda gótica? Foi muito estranho, né? Então, porque eu sempre curti todo tipo de metal, inclusive thrash, eu sempre fui fãzaço do Slayer. E eu acho assim, a pegada da banda do Alex, do Alexandre, né? Eu acho uma pegada bem Slayer, bem rápida e tal, fast thrash que eles chamam. E na época o Alex tinha acabado de sair da banda, por um problema que teve. E era, acho que era uma coisa meio temporária. Mas aí ele foi e o Alexandre entrou em contato comigo e falou, ah, você é uma pessoa certa para a gente, que a gente está precisando agora no momento, que era para fazer uma turnê solo americana e uma apresentação na MTV, né? Daí, então, eu estava louco para realmente encontrar algo profissional e joguei tudo para o alto e vim embora mesmo para a gente fazer esse trabalho juntos. Daí, depois, em seguida, eu trouxe a Camila também, dois meses depois. Legal. E aí a gente reativou a Riverland e o Alex voltou para o Andrausa, o vocal. O antigo vocalista, né? Bacana.